É isso aí pessoal, quinta-feira 31 de dezembro de 2015, Santos, as vésperas aí do novo ano de 2016, temos aqui já uma estrutura montada, o telão, que inclusive, olha só que interessante, você pode participar enviando suas fotos no Instagram, deixa eu puxar aqui a imagem, para você entender melhor, você pode mandar as fotos no Instagram com o hashtag Santos na Virada, ou então no Twitter, envie sua música, envie o nome de uma música preferida pelo Twitter usando a hashtag Santos na Virada e ela pode ser incluída na noite do ano novo, aí você também, aparece as fotos que você postar, aqui com a hashtag, vai aparecer nessa tela aqui, uma dessas, uma das diversas telas que existem aqui, espalhadas pela Hora de Santos, então, é, a pessoa vai tirar uma foto, né, pelo Instagram, vai pôr a hashtag Santos na Virada e vai aparecer aqui, nesta tela, a foto que a pessoa postar, e aqui, praia notada, como vocês podem notar, e ali, eu vou chegar pertinho da praia, da água, pra mostrar pra vocês, as barcas que contém os fogos, que vão estourar, né, vão ser lançados aí, os fogos de artifício lançados à meia-noite aqui em Santos, então, são várias barcas, espalhadas por toda a orla, então, pra poder fazer um espetáculo bem legal, ó, aqui, na imagem, hoje não temos um céu 100% azul, mas dá um efeito legal aqui, olha só que cena bacana, né, vou dar, daqui a pouco eu vou tirar uma foto, vou pôr no Instagram, tá muito legal esse reflexo, então, vocês estão vendo ali, olha, uma balsa aqui, né, tem outra balsa ali, então, ou seja, é, justamente pra evitar que fique perto das pessoas a hora, pra não se excluir alguma coisa, pegar fogo, pelo menos tá longe ali da população, mas são várias barcas ali, olha lá, que estão sendo, aguardando aí a hora, é tudo hoje em dia, é sincronizado, com um sistema, obviamente, remoto, né, simultâneo, então, é bem legal, a queima de fogos em Santos é muito bacana, demora bastante tempo, fica alguns, vários minutos, né, é isso aí, pessoal, então, mostrando um pouquinho de Santos, neste dia 31 de dezembro de 2015, olha o telão ali que eu mostrei, é dupla face, tem do outro lado também, são vários outros espalhados pela orla, então, se você estiver aqui em Santos, é só colocar aí a hashtag Santos na virada, que de repente a foto aparece aqui, o pessoal vai ficar de olho na telinha, valeu? É isso aí, pessoal, então, feliz 2016 a todos, com muita saúde, paz e harmonia e um mundo melhor, grande abraço e até a próxima.